Eu agradeço a Jesus, nosso Pai Anipotente, por essa data querida, ter me dado esse presente. Tá ao lado do galego, o campeão do repente, hoje você tá de frente com alegria e amor, na Capita João Pessoa, essa terra de valor, com um compadre de fama, o grande José do Tambor. José é merecedor e é fã da poesia, grande amigo de galego, que é uma soberania, e também compadre Cício, que é astro na cantoria. Eu agradeço esse dia ao nosso Pai Criador, galego aqui tá presente, foi alguém que lhe chamou, esse amigo empresário, nosso José do Tambor. É um homem que tem valor, que tá aqui a meu lado, era vaqueiro do mato, sofreu que só o condenado, em Barra de Santa Rosa, o lugar mal de suado. Errei, mas permanece no estado e hoje tem uma vida boa, tem a tambuaria Prococo e ele não trabalha à toa, mas hoje vive feliz na Capita João Pessoa. Errei, é uma ótima pessoa, que gosta de amor e a dor, se pudesse lhe ouvir, cantava, brinca e dá show, e por isso recebo as graças de Jesus o Salvador. Errei, é uma ótima pessoa, que gosta de amor e a dor, se pudesse lhe ouvir, cantava, brinca e dá show, e por isso recebo as graças de Jesus o Salvador.